Mister Beck, deixa eu te falar Cê come eu e uma amiga minha Só botada Hoje eu tô suave, eu vou cair lá pro Mandela Hoje a tropa tá chique, nós vai brotar no Mandela Sou botada Sou botada na checa das piranha na favela Sou botada na checa das piranha na favela Mister Beck, deixa eu te falar Cê come eu e uma amiga minha Só botada Hoje eu tô suave, eu vou cair lá pro Mandela Hoje a tropa tá chique, nós vai brotar no Mandela Sou botada Sou botada na checa das piranha na favela Sou botada na checa das piranha na favela Sou botada Sou botada na checa das piranha na favela 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 Sou botada na checa das piranha na favela